Já em Franca, traficante se deu mal durante fuga da polícia militar. Nós vamos pra lá ao vivo, então, com a macro-região integrada em tempo real. O Fernando Lima relata pra gente essa ocorrência a partir de agora. Diga lá, Fernando. Ele deu muito trabalho pra polícia, viu, André? Mas assim como você ressaltou, ele acabou sendo preso em flagrante. Este homem, de acordo com o registro, ele tem 21 anos de idade e tentou fugir da polícia, pulando muros, subindo em telhados, mas acabou perdendo aí o equilíbrio, caiu e foi preso pela polícia. Olha, André, de acordo com o registro, tudo teve início quando os policiais militares faziam patrulhamento na Avenida Dom Pedro, na Zona Norte daqui de Franca, e no cruzamento com a Avenida William Azuz, eles avistaram este homem na porta da casa dele, realizando ali o tráfico. Quando o homem viu a polícia, ele dispensou ali um objeto e foi aí que a perseguição teve início. Ele tentou se esconder em casas de vizinhos, pulou muros, subiu em diversos telhados, pulou, inclusive, de um telhado para o outro, mas em uma dessas situações aí, ele acabou perdendo o equilíbrio, caiu, se feriu de forma leve e foi, então, capturado pelos policiais. Com ele, a polícia encontrou o dinheiro da venda das drogas, mas ele confessou que na casa dele também existiam entorpecentes. A polícia foi até o local e encontrou lá pedras de craque, além de porções também de maconha, cocaína, um revólver calibre .32, além de munições e materiais para o tráfico. Tudo isso foi apreendido, levado para a CPJ. O homem também foi levado para a delegacia, para o plantão, onde, após ser ouvido, ele foi preso em flagrante. Ali naquela região, André, a Zona Norte da cidade, neste trecho onde ele foi preso, o local é justamente conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas aqui na cidade, André. Obrigado, Fernando, pelas suas informações ao vivo de Franca. A gente volta a se falar em instantes.